Essa é a vergonha que você sai com o outro, eu falo que coloca lá no outro, eu fiquei com vocês. Então a pessoa veio gostar, gostar, editar, e cada vez que a pessoa vai tocar aquilo lá e puxar, a pessoa confiar, e eu pedi a Deus, né, que aquilo lá seja uma dúvida. E que se a pessoa tava, não, 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 não. E eu me lembrei da minha necessidade, não, eu gostava, a igreja, e aí eu falava, por que que é bom isso? Por que que é bom isso? Eu vou falar, mas não é isso, tá? E eu falava, se eu digo que é um desejo, eu sei que é um desejo, eu sei que é um desejo, eu sei que é um desejo. E aí, as pessoas que tinham que trabalhar aqui, que trabalhavam com uma excedente, era pra você, pra fazer os chá, você tem razão do mar. E aí, as pessoas que